O que é o especialista em neurolinguística dirá que depois do certo tempo não tem mais ninguém prestando atenção? Por que os senhores acham que eu estou correndo para acabar minha cabeça? Há um limite máximo da capacidade de atenção e de concentração. E não sétimo opresa ao que um aluno com grande poder de síntese falou, Ai meu Deus, como é bom? Disse a princesa ainda ofertante. Eu gostaria de te procurar comigo e ver a minha ideia final, não, sobre esta agenda que é a agenda na qual se procura assinar as pessoas igualdade de oportunidades, assegurar que tenham uma boa vida. E, sobretudo, nós precisamos criar no Brasil, no longo do tempo, uma cultura de boa fé objetiva. Uma cultura em que as pessoas sejam essencialmente corretas nas suas relações. Uma cultura em que as pessoas não queiram passar as outras para trás. A revolução da boa fé objetiva é o ponto dominante dessa revolução da condição humana e de consagração da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, portanto, significa a emancipação das pessoas, a consciência da sua liberdade e a exclusividade intelectual e material de viver as suas escolhas existenciais. A realização pessoal não é uma preprodução para a vida ética, para a vida que inclui o outro e para a solidariedade. Mas a realização pessoal certamente ajuda a criar um estado de espírito mais propício para cada um sair de dentro de si, em paz, com segurança e estender a mão a quem precisa. Nos últimos 25 anos, o Brasil amadureceu institucionalmente, desenvolveu uma consciência social que começa a partilhar os frutos do progresso. Em breve, chegaremos à maternidade, com atraso, mas não tarde demais. Uma sociedade de pessoas livres, iguais e solidárias, e com alegria de viver. E mais à frente, multimulturais, multirraciais e pacíficos, seremos um exemplo de civilização, fundada na tolerância, no pluralismo e na fraternidade. Um lugar como todos deveriam ser. Muito obrigado. Bom, como toda agenda, existem medidas macro, existem medidas médias, existem medidas micro. Eu acho que uma forma de colocar em prática qualquer agenda é as pessoas fazerem a sua parte em relação a elas, seja um advogado, seja um professor. Então, eu acho que quando você estabelece objetivos e pauta a sua conduta em função deles, eles começam a se realizar e há um efeito multiplicador. De modo que algumas coisas dependem de mudanças legislativas, algumas coisas dependem de decisões políticas, mas isso é um debate público. O debate público também faz o processo andar. É muito difícil destacar um ponto, num país como o Brasil, em que as demandas são tão diversificadas. E, portanto, para uns, saneamento básico, quer dizer, esse impasse que existe na definição de quem é o poder concedente em matéria de saneamento básico, tem atrasado uma política pública de saúde muito importante. Então, para quem não tem saneamento, é saneamento. Para quem é vítima da irresponsabilidade no trânsito, essa é a questão, que é um tema que eu tentei fazer uma reflexão sobre o trânsito, que é uma epidemia brasileira que mata 40 mil jovens, é um genocídio de jovens entre 20 e 30 anos. E eu tentei fazer uma reflexão sobre isso, mas uma reflexão não punitiva. Quer dizer, o que nós podemos fazer, fora de um espírito estritamente punitivo, para fazer com que as estatísticas brasileiras não sejam três vezes superiores em número de mortes e de desastres que em outros países do mundo. Portanto, é difícil comparar trânsito com saneamento ou com a falta de um financiamento habitacional amplo para famílias de baixa renda no Brasil, que eu considero que é outra tragédia brasileira. Quer dizer, o Estado brasileiro não é um governo, é sempre assim, um favelizador ideológico. Quer dizer, as pessoas têm que morar, não têm acesso a nenhum tipo de financiamento, o país é favelizado de norte a sul. Eu propus ideias sobre o mundo jurídico e de como nós vamos ter que acabar ou reduzir a cultura da litigiosidade e introduzir uma cultura das soluções mediante composição amigável. Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política, é preciso restituir a dignidade da política. É um poder legislativo com credibilidade, é um gênero de primeira necessidade numa democracia. Então, eu acho que a gente tem que concentrar energia. O Brasil é um país maravilhoso, mas está em construção ainda. E, portanto, é difícil você dizer o que falta. Falta muita coisa.